Música Grande é nosso gozo de sermos o bom Por Deus escolhido Somos nação santo Somos a eleito Povo adquirido Somos sal da terra Somos luz do mundo A Bíblia que diz Somos de outra parte De outro planeta De outro país Este é o motivo Da nossa alegria Este é o motivo Da nossa emoção E se não bastasse Do céu nós ainda Somos cidadãs Éramos perdidos Jesus nos achou Na cruz nos comprou Com seu sangue Por essa razão É que ser cristão É motivo de orgulho Em todo lugar Onde a noiva está Deus está presente Não nos ignore Não somos melhores Somos diferentes Contra a nossa alegria Contra a principada Nossa emoção E se não bastasse E se não bastasse Do céu Nós ainda somos cidadãs E se não bastasse Éramos perdidos Jesus nos achou Na cruz nos comprou Com seu sangue Para ele Essas aulas Ele fez sozinho Em casa No Youtube Mesmo aqui em casa Mas ele quer fazer Umas aulas bem legal E colocar um ponto abaixo Para estar me acompanhando Aqui no canal também E dizer Eu desejo Abençoar Que esse louvor ruim Espero que vocês gostem Então do meu primeiro vídeo Com o meu esposo Bem-vindo Tudo para a glória de Deus Se vocês gostarem Deixem um like legal Porque vai ser muito importante Deus abençoe a todos E fiquem na paz E tenham uma boa noite Com Jesus